Oi gente, meu nome é Débora Nunes e hoje eu estou concentrado de séries para mais uma review. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que é assim, vai mexer com a nossa idade. Bom, o tema de hoje é séries de nostalgia. Quem não se lembra de Zack Cody, Hannah Montana, as visões da Raven, iCarly, tantas séries que fizeram parte da nossa infância. Algumas vieram até um pouquinho depois, tipo a versão dos filhos da Raven, né, tendo visões. Ou a versão de Sam e Cat, que veio depois de iCarly, depois de Brilliant Victorious também, né. Mas essas séries, elas fizeram parte da nossa infância. Quem assistia TV Globinho sabe que passava no sábado Zack Cody, passava Hannah Montana e, gente, aquilo era o auge. Você tinha que assistir Hannah Montana na TV Globinho, não interessava se o mundo estava se acabando. Eu vou assistir Hannah Montana. E assim, eu vim falar com vocês hoje um pouquinho dessas séries, né, e relembrar alguns fatos tão marcantes na nossa infância. Bom, eu vou começar falando com vocês sobre iCarly. Quem não se lembra da série sobre os três amigos, que era o Nerd, a Maluca, porque a Sam era doida. E a Carly, né, que era a mais quietinha, eu acho que ela era meio que a pacificadora do grupo. E o Gibb, né, que é o Gordinho, o Tira a Camisa. Quem não se lembra do Gibb. E foi uma série que quando terminou, quando a Carla foi pra Itália, eu chorei. Eu vou mentir a vocês, né, eu chorei. Eu chorei muito. Quem não se lembra de Zack Cody. Os Gêmeos, que começaram no hotel e acabaram a bordo de um navio. O Zack Cody eram dois irmãos gêmeos, que eram filhos de uma moça que trabalhava nesse hotel e consequentemente depois de um navio. E eles faziam a maior bagunça, era a maior baderna. O sonho de qualquer criança era ser o Zack Cody e fazer aquela baderna todo dia, ir pra escola, ir fugir do castigo. E tudo aquilo que eles faziam. Os feiticeiros de Every Place. Eram três irmãos, que eram filhos de um feiticeiro com uma mortal. Ele abdicou de todos os seus poderes, perdeu a competição pra casar com uma mortal, né. E a Alex, quem ganhou a competição de feiticeiro, né. Todo mundo pensava que seria o Justin. Quem não pensou que seria o Justin? O Max. Todo mundo sabia, assim, que o Max não ia ganhar. Na verdade, tinha gente que queria que ele ganhasse, mas é porque o Max sempre foi muito terráqueo. Eu sempre vi o Max cuidando da lanchonete no futuro. O primeiro é o sonho dele, né. Tem até o filme, que é quando eles vêm, né, mais ou menos assim, o futuro vem, mais ou menos, ter que desistir dos poderes. E o Max, ele tá tipo... Gente, quando a gente volta pra casa. Porque ele nunca foi tão fã, assim, dessa coisa de poderes. O Justin, gente... Eu nunca acreditei quando a Alex ganhou. Porque o Justin era o cara pra ganhar, assim, né. Porque ele era o estudioso, era quem não faltava uma lição no Magia, era quem tava sempre indo à toca, quem sabia de tudo. Quando a Alex ganhou, eu acho que foi meio que um tapa na cara. O Justin ficar sem poderes foi... Foi... Foi pesado. Mas eu gostei dela ter ganhado. Empoderamento feminino. Enfim. Acho que o final das séries que eu mais chorei foi o de... Os Swayte Serios de Raven Place. Sim, eu chorei. Os Swayte Serios foram... Meu Deus do céu. Fica lá com a Marra da Selena Gomez. Eu era... Eu sou a Selena Gomez. E, meu Deus do céu, foi uma série que, assim, me marcou bastante. Quem não se lembra de uma série que marcou muitas gerações? Que foi As Visões da Raven. A Raven era uma adolescente que ela tinha visões de futuro, né. E junto com sua melhor amiga, ela tentava, às vezes, evitar, às vezes, viver. Era muito complicado, assim, a menina, coitada. E com a versão agora, né, que saiu, vai ser mais ou menos, eu acho que, uns dois meses que acabou. Vai sair a segunda temporada. Que é o Swayte Serios da Raven, né, tendo visões. O filho dela tem a visão. Ela se separou. Tá morando com a melhor amiga dela. E, gente, é muito engraçado. Eu gostei muito dessa série, assim, dos filhos dela. Porque a Raven continua extremamente engraçada. Eu morro de rir com elas. Eu morro da palhaçada delas. Mas é muito legal, gente. Quem não se lembra de Hannah Montana, né? A garota, que era uma estudante normal num dia. E, à noite, ela era a estrela do pop. Ela era a Hannah Montana. Gente, aquela série, ela meio que demonstra dois lados de uma mesma pessoa, né? E o quanto a fama, ela pode ser evasiva na sua vida. E pode lhe prejudicar muito, né? A Miley, né? Que é quem fazia a personagem. Ela vivia uma vida normal. Mas, quando ela chegava no mundo pop, era ali que ela se divertia. Era ali que ela tinha os amigos. Era tudo que ela gostava. Mas ela queria voltar pra aquele mundinho dela. Pra aquela escola dela. E eu acho que os artistas, hoje em dia, passam por isso, né? Porque você não pode sair na rua e tomar um café. Que tem quatro caras parados com a câmera treinando foto sua. Então, assim, você tem que se preocupar e tá perfeito sempre. E eu acho que isso é um dos problemas, assim, que Hannah Montana abordou meio que em desenho, né? E fala da história da Sandy e a Carly. E fala da história da Cat, do Brilliant Victorious. E eu adorei, assim, a série. Eu assisti todos os episódios. Eu tô assistindo Labirates agora. Então, assim, quando eu não tenho nada pra fazer, eu vou almoçar. Eu não vou lá assistir. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu tô esperando a minha temporada de Game of Thrones. Porque é meu amor infinito. Eu vim trazer uma indicação também de série pra vocês. Que é Labirates. Labirates é uma série sobre super-heróis biônicos. Labirates fala de um grupo, né? De um alienígena. Dois heróis biônicos. E dois caras, digamos assim, que ganharam poderes tocando numa pedra. Gente, é uma série, assim, bem criança. Eu não vou dizer vocês, não é não. É uma série bem, assim, meio... É... As lutas... A cena de luta é bem bosta. Tem hora que você fica, tipo, que merda que esse ser humano tá fazendo? Mas é meio que uma série... Nesse... Nesse tema, assim, sabe? De Zack Cold, de Hannah Montana. É uma série meio fantasiosa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vim trazer essas séries de nostalgia só pra mexer com o seu coração, telespectador. Pra você lembrar que não tem só Game of Thrones. Pra você lembrar que você já assistiu umas séries, assim, que você olha e fala... Caramba, era muito legal. Mas eu prefiro meu Game of Thrones. Mas assim, gente. Lógico que cada um tem sua preferência, né? Na minha época eu preferia essas séries. Hoje em dia eu ainda assisto essas séries, né? Tchau, gente. Deixem seus comentários aqui embaixo. Deixem suas curtidas, suas perguntas. Lembrando que a gente vai ter vídeo respondendo as perguntas dos telespectadores. E até a próxima.